Gustavo Mioto se apresentou em um casamento e acabou passando por uma situação complicada ao ter uma fã gritando por sua ex-namorada, Ana Castela, durante os intervalos entre as canções. A situação aumentou de tal maneira que o sertanejo foi forçado a chamar a atenção da admiradora em frente aos convidados, pedindo que ela parasse com o que ele chamou de gracinha. Para acalmar os ânimos, Gustavo acabou entregando o que a fã queria, e falou sobre o término com a boiadeira. A banda já achou engraçada uma vez, já foi, já foi, pode curtir a festa agora. Pois é, o microfone falou um pouco mais alto aí. Falando sobre eles, já que a gente está adorando o assunto, às vezes a gente tem que entender que dois caminhos não podem seguir juntos mais.